É isso aí galera, já estou pronta, arrumada que nem uma bonequinha aqui, para passar 24 horas na casinha de bonecas! Nossa, vai ser incrível, hein? Vocês aí pediram muito esse desafio e agora eu vou ir lá com a Millie e ver se ela já está pronta, que nem uma bonequinha assim como eu, pra ir dormir na casa de bonecas. Olha só, esse escuro que vocês estão vendo aí é a praia. É galera, vocês estão vendo a praia, aqui a areia, ali as ondas, não dá pra ver direito. E esse aqui é o Estevão, o Ken, você vai ir lá na casa de bonecas com a gente? Estadão. Estevão, ela é assombrada, eu tenho certeza disso, de madrugada a gente vai confirmar. Olha só, já está de noite, hora de mimim e a gente vai dormir nos nossos quartos? Não. Claro que não, vamos dormir na casa de bonecas. Então vamos lá pra cima ver se a Millie já está pronta, já está arrumada para passar as 24 horas comigo naquela casinha. Daqui a pouco eu vou mostrar o tour dela pra vocês. Quando eu disse que eu estou com o lookinho de boneca, porque eu estou com o lookinho de boneca, olha só. Um vestidinho bem igual de bonequinhas de pano e vamos ver agora o look da Millie. Cadê Millie e seu look? Não está parecendo uma bonequinha não, está parecendo uma Barbie jogadora de tênis. Mas olha esse lookinho todo de branco assustador, não é? Nossa, Millie. Olha ele, você fez assim. Tu é aquelas bonecas assustadoras. Não faz isso enquanto estiver de madrugada, é sério, não faz. Esse é o tal do cagão. Então vamos lá. Olha, a gente vai passar a noite lá, Millie. Vamos dormir, porque eles pediram muito. Já começou essa assombração. Isso aqui com uma folhinha daqui de cima, eu achei que era um bicho. Eu não quero ver esse vídeo. Aqui tem coragem. Tá legal, Millie. Eu sei que você já está traumatizada, mas o Estevão disse que ouviu coisas lá dentro. Ele disse que é assombrada. A gente vai saber de madrugada quando a gente estiver dormindo e ouvir um barulho lá na porta. Então, bonequinhas prontas. Vem cá, Millie, mostrar teu look no espelho. Tô chegando. Por que tu vai te chapéu se tá de noite? Eu mostrei pra galerinha que tá de noite. Porque esse chapéu foi muito caro, então tem que usar ele, né? Não é isso? É verdade. Vamos lá pegar os mantimentos, suprimentos pra você sobreviver lá na casa de bonecas. Calão, calão. Millie, por favor, vamos dormir no nosso quarto. Por quê? Hoje é o primeiro dia, eu nem dormi ali ainda. Olha, o sofá parece ser confortável. Até o sofá é melhor do que aquela casinha. Mas aquela cama não é confortável. A cama de boneca é super, super madura. Tu não vai fazer deitar lá, né? Não, você vai dormir lá. Vamos primeiro pra cozinha pra pegar água, comida e muitas coisas pra gente, daqui a pouco, entrar na casinha. Vamos ir pra casa assombrada. Vamos ir pra casa assombrada. Ladra de chapéu. O que que precisamos para sobreviver 24 horas naquela casa? Coragem. Coragem é uma coisa que eu não tenho. Não, precisamos de comida. É, parece que não tem muita comida aqui. Toma alho pra afastar os vampiros. Exatamente. Nossa, guarda. Alho, precisamos de alguma coisa de madeira. Uma estaca de madeira. Um cepo de madeira. O que que você tá fazendo? Galera, a gente desceu, mas tem uma coisa importante lá em cima. Mieira, eu tô cansada de descer isso. Descada, descida. Não, eu nem pra gente ter tecido a princípio de conversa. Olha o que tem aqui. Vamos seguir ela, vamos seguir ela. Vamos pegar nesse cesto, né? Que ele é bom pra levar coisas. Ai, que fofinho, que bonitinho. E a televisão, não dá pra levar a televisão. Tá, olha isso aqui. Isso aqui é uma caixa misteriosa. Uma caixa sem greve. Não, Mila, isso daí é... Como é o nome daquilo? Como é o nome daquilo? É um... Como é o nome disso? Não sei. É aquele negócio que guarda coisas geladas. Caixa misteriosa. Não, eu tenho que lembrar, minha cabeça vai espocar. Ah, isso é caixa térmica. Não. Enfim. Coler! Um cooler. Cooler. Então, o que você acha que tem aqui dentro desse cooler? Será que é alguma coisa de sobrevivência? Ele é pra coisas geladas, então tem gelo, refrigerante, etc, etc, etc. E água. Água a gente precisa de água. Não tem isso. Se bem que tem uma torneirinha lá, a gente pode beber água da pia. Chuta! Outra coisa. Pá! Não! Tem! Tem! Eu tô dando super zoom na tua cara. Doce! Oh, my gold! Temos aqui tudo para sobreviver uma noite. Batões, caso fique com fome de madrugada. Óleo, amor. Biscoito, caixas de bombons. Que isso que fiz? A mãe... Castanha! Caju! Achei que era muito bem. Hum, então... Mila, vamos dormir aqui. Olha a minha caminhada, travesseirinha. Tá todo... Por favor. Não, vamos pra lá. Então, temos nosso cooler, nossa cesta. Vamos levar alguma coisa? Cobertores? Cobertores. Cobertores. Pronto. Vamos dormir, já. Tá tarde. Não aqui. Por favor, muda de ideia. Por quê? Vamos pra casinha de bonecas. Os inscritos desafiaram. E eu já... Ah! Já apareceu um monstro. Ah, não. Ele é lindo. Fala pra eles que não. Não quero dormir na casinha. Eu acho que vou entrar na casinha. Deixa de drama, Amílie. Tá assistindo muita novela. Pega o cooler. Pega o edredom. Vamos. Vou pegar esse aqui também. Travesseiro? Travesseiro, não. Tem travesseiro lá. Temos tudo o que precisamos. O cooler, edredons e lençóis. Depois, vocês vão voltar pedindo vídeo pro Mila Beery, mas vocês já sabem o que vai acontecer comigo naquela casinha. Você vai morrer. Então, eu tô me despedindo aqui. Muito obrigada pra quem pediu esse desafio, tá bom? O máximo que pode acontecer é uma das bonecas criarem vida. Vamos lá. Vamos lá. As luzes já estão acesas. Mila, o que é aquilo aí atrás? Como tu se tratas por toda aí pra cá? Mila, tu tá mais assustadora que as bonecas da casa. Tu não se assustou? Não muda de ideia depois de me ver ali toda de branco. Assustadora, meio assustadora. É, eu mudei de ideia. Talvez... Talvez... Talvez aquilo. Ah, Sous. É porque eu tô sem óculos, sabe? Aí eu não tô vendo bem. Pega teu óculos de volta. Abre essa casa. Caiu o alho. A gente precisa do alho. Quem estiver aí, vai embora. Vai. Vai. Eu assisti a Vocação do Mal. Eu sou corajosa. É. Eu assisti no cinema. É. Deixa eu entrar. Com licença. Oi de casa. A gente tem que fazer o tour, né? Vamos lá. Aqui. O que que tem aí? Aqui é aquilo que eu falei, né? É onde a gente pode beber água. Meu Deus, não tem água, Mila. A gente tá frio, tá bom? Morrer de sede. Ah, pega a água da chuva do mar, né? Lá de... Aí é bom, né? Aí é bom. É bom. Aí aparece uma sereite e puxa pro meio do oceano. Não vou dormir com isso. Vai dormir do teu ladinho. Mas vocês sabem. O que foi? Ainda tem os tartarugas aqui atrás. Ainda tem chatarugas assassinas. Eu não quero dormir aqui com os tartarugas. No máximo, elas são ninjas. Tudo bem. Elas vão nos defender. O que que tem nesse armaz? É isso? É uma aranha. É uma aranha de verde. Não é aranha. É só maruim, caraparapanã. Mosquito. Vamos nessa janela. Fecha. Pronto. Eu quero ver o que que tem aqui dentro desse armário. É, tem uma escova de dente. Ah, isso é bom. Isso é bom. Isso é importante. É importante. Isso é importante antes de dormir. Sim, verdade. Olha isso. É tu. Ah, que alçadora. Me deixa, menina. Aqui temos a nossa mesa de jantar, onde a gente vai comer nossos gulosei. Mas, olha só, tem pratinhos aqui. Mila. Mila, não tô gostando nada disso, Mila. A porta fechou com o vento? Eu juro que não foi eu. A minha outra mão tá se tomando com o vento. Mila. Joga o alho. Joga o alho. Meu Deus. Dá pra ouvir o barulho que eu tô falando. É pra tu te assustar. Eu quero fazer tu mudar de ideia. Não. Aqui tem duas camas exatamente para duas meninas corajosas. Cadê a outra menina corajosa? Ainda não chegou. E aí, tu vai ficar com a de cima ou com a de baixo? Mila. Mila, a gente vai quebrar essa cama. Claro que não. Olha isso. A gente, a gente, a gente... Ah, se bem que é de madeira, né? É, então eu fico a de cima, vai. Ai, meu Deus. Não, não, eu fico a de cima, Miri. Eu fico a de cima. Ó o bicho vindo, moleque. Ai, mamãe. Então vamos lá. Vamos arrumar nossas camas. Depois de arrumar nossas camas, a gente vai jantar. E depois... Olha, tem ali um fogãozinho, mas as nossas comidas já estão tudo prontas ali no cooler. E depois a gente vai escovar nossos dentinhos. E dormir. Sim. E aí, quando acordar de manhã, a gente filma a gente acordando. Então vamos jantar? Não, vamos arrumar nossas camas primeiro. Vamos fechar as janelas. Esse bicho tá fazendo ruim pra ver a garganta, Miri. Ela não cabe aqui. Deixa eu fechar essa. Pronto, assim não entra nenhum bicho, nenhum morcego. Ai, pronto. Janelas fechadas. Deixa eu ver se eu caio. Meu Deus, ela cabe perfeitamente. Não. Essa casinha de boneco é feita pra mim e pra ti. Tu sabe disso. Agora vai em cima. Vai. Será que essa escadinha me segura? Que isso? Meu Deus. Tu se assustou com o brinquedo, menina. Tá, dormi com alho. Vamos lá. Será que essa escadinha me aguenta? Tá quebrantinha. Gente, as bonecas estão se mexendo. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. A cama tá bagunçando. Olha, vai bater com a cabeça aí, ó. Não bate, não. Bate. Ai, ai. Boa noite, Cinderela. Boa noite, bela dormecida. Pronto. Chamei Juriscreusa e Juriscreia pra jantar com a gente. Oi, Juriscreusa. Juriscreia. Sentem aí, sentem aí. Pode ficar à vontade. Vamos lá, pretinho pra você, pretinho pra você, pretinho pra você. Seu mapá. Hora do chazinho. Tchim, tchim. Cheers. Vamos lá, chazinho pra vocês também. Então vamos lá. O que vocês querem comer? A gente tem bombom, chocolate. Eu quero filé com arroz, parmegiana. Vai ganhar castanha. A castanha. Tá, tá, vamos comer um biscoito e agora a gente vai dormir, tá legal? Comer arroz, feijão. Não tem, aqui é casinha de boneca. Só tem coisas doces. E eu tô de dieta, só vou comer um batom de chocolate. Tá legal, você que sabe. Mila, aquela Mônica tá me assustando. Aquela Mônica tá me assustando também. Mostra pra eles a Mônica. Não é nem um pouco assustadora. Nem um pouco. Você tá ouvindo uma risada? Tem outra Mônica aqui. Outra Mônica aqui. Nem um pouco assustadora. Eu tô ouvindo uma risada, mas eu não sei de quem é. Não. Não sei. Pronto, acabou o jantar. Tava uma delícia. O batom, né? Você não sabe onde é o listo. Você jogou aqui no chão. Escova. Movimentos circulares. Mas você colocou com o gato aí? Colocou uma pasta? Não, eu coloquei. Falando outro. Tassei. Imagina isso. Escova tua só. Essa mesmo, ué. Não tem outra pra mim, não. E eu? Vamos, termina logo. Vou lavar então. Pronto, vou lavar bem. Agora toma. Lavou? Deixa eu lavar mais um pouquinho. Não confia em mim? Confio, ué. Agora filma aí que eu quero escovar. Porque tu tá recostando de verdade. Não tô vendo? Não é pra escovar? Eu não me escovei, não. De verdade. Foi de brincadeira. O somzinho é de... Que nojento. Pronto. Vamos ligar a luz aqui rapidinho. Só pra dar boa noite pra Mili. Tá tudo bem aí? Não. Vai conseguir dormir aí a noite toda? Não. Vai sim. Me dá os óculos. Boa noite, Mili. Você não vai chegar. Vamos ver se tem alguém embaixo da cama. Não. Não tem ninguém. Tá tudo bem. Deixa eu guardar o óculos aqui. E agora eu vou subir e deitar. Ai. Deixa eu subir. Não cai em cima de mim. A vista aqui de cima é ótima. Tua cara. Vai desligar a luz pra mim. Que susto. Vamos dormir. Me desliga a luz. Tá tarde já. Vai dar meia noite. Desliga a luz. Não, por favor. Vamos que eu quero dormir. Eu não vou conseguir dormir nem com esse som do mar. Ah, então aí tapa o sombido. Ai, não dá pra ver nada. Não tem um abajuzinho aí, não? Não. Liga o freche. Gente, tinha esquecido que dava pra ligar o freche. Tá, juroscré, juroscré. Eu só tô ali, ó. Na mesinha. Que barulho é esse? Mônica, foi você, Mônica? Tá, a Mili já tá dormindo. Eu tô... O que é isso? Mili! Ai, meu Deus. Mili! Mamão! Mamão! Eu quero mamão! Eu quero mamão! Aquele patrão não encheu. Por favor, traz o mamão. Mamão tava me tocando. Tu não viu. Tava aqui, Mô. Mamão? Eu já vi essa cena, hein, Anabelle? Eu já vi. Quebra a janela. Eu não abri a janela, não. Mila, eu quero dormir contigo. Não cabe duas pessoas aqui. Só cabe uma. Essa coisa de lincórnio é tão fofinha. Vamos dormir aqui embaixo, então. Aí embaixo também. Só cabe uma. Vem! Vamos dormir. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, galerinha. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Boa noite. Bom dia, bom dia. Gostaram do meu braxinho? Vamos abrir nossas janelas da nossa casa. Quando eu acordei, achei que isso era uma cobra. Tomei um susto. Bom dia. Então, ai. Janela não quer ficar aberta. Desafio comprido, galera. É isso aí. Mili já foi tomar café. Deixa eu levar isso pra sala. Não é pra ficar aqui. E pronto. Essa casinha de boneca não tem nada. Eu sou uma borboleta. Respira, respira. Eu sou uma borboleta. Ai, meu Deus. Eu quero um sede. Me assusta. Ai, ai, ai. Ai. Eu tô traumatizada. O que é aquilo ali em cima? Meu Deus, é duas borboletas. Aquilo é outra borboleta gigante. Super master. Ai, não. Ai, essa casa tem muito bicho. Tchau.